Sabe, quando a gente começa a tomar essa consciência, se colocar nessa forma, falar, eu vou superar isso, eu vou estudar, tá bom, eu vou fazer isso, eu vou estudar diariamente, todo mundo fala que eu tenho que estudar diariamente, porque o diário forma o hábito, mas estudar diariamente eu fico cansado, não sei se eu vou estudar diariamente. Tem aquela série de desculpas, que sempre querem nos proteger de a gente sair da zona de conforto, uma série de desculpas que a gente dá pra gente mesmo, e aí você decide falar, não, eu vou, eu vou tentar, vou começar, mas aí começam, aí vem algumas bem fortes na mente, aí começam, ah, mas eu sou muito velho pra música, eu sou muito velho, não vai rolar, eu não sei se rola, porque eu escuto falar que as pessoas que aprendem mesmo são as crianças, elas aprendem porque a criança tem uma plasticidade neural muito mais forte, né, e ela tem uma facilidade, a criança aprende, eu não sei se eu vou aprender, mas eu vou tentar, não sei se eu vou sofrer, e aí a gente já entra nesse processo com uma certa derrota, com uma certa descrença pessoal, e a gente vai já com essa série de dúvidas, não é? Então eu queria, eu separei aqui, ó, isso aqui, um livro bem interessante, chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, e eu queria ler pra vocês um trechinho aqui, que eu achei bem pertinente pra compartilhar com vocês, pra você, se por acaso tá me ouvindo aí, e pensa isso, se por acaso você pensa, tá? Eu já deixo claro que eu não acredito nessa ideia, porque a idade, ela não é um limitador de forma alguma, a idade não é, a plasticidade neural, ela nos acompanha a vida toda, claro, na criança a plasticidade neural é maior? Claro, a criança tá aprendendo tudo, então ela tá fixando o maior número de informações possíveis, claro, mas nós não temos uma plasticidade neural na vida adulta? Vamos ler que a gente vai ver, olha só, ser feliz não é acreditar que não precisamos mudar, porque às vezes a gente pensa aqui, pra gente poder ter a felicidade, pra gente se sentir feliz com o que a gente tá, com o que a gente já sabe tocar, Ah, nós precisamos ser mais gratos, nós precisamos aceitar onde a gente tá, então a gente não precisa ficar desejando mudar, a gente tem que aceitar, a citação desse livro é assim, ó, ser feliz não é isso, ser feliz não é acreditar que você não precisa mudar, ser feliz é perceber que nós podemos mudar. Olha só, que forte, ó, eis uma charada comportamental, você está em uma jaula e suas grades são feitas de titânio e a sua jaula está vazia, pra sobreviver você deve consumir 240 pequenas cápsulas de alimento por hora, por hora, por hora, por hora? As cápsulas estão disponíveis pra você, mas infelizmente elas estão localizadas em minúsculos buracos do lado de fora da sua jaula, imagine, isso aqui é uma imagem, tá? De forma que você inicialmente leva 30 segundos pra estender a mão por meio das grades e pegar cada cápsula, se você não encontrar um jeito de realizar essa tarefa mais rapidamente, acabará morrendo de fome. E aí, o que fazer nesse caso? A resposta trazida aqui, expanda a parte do seu cérebro encarregada dessa tarefa pra conseguir pegar as cápsulas mais rapidamente, expandir a parte cerebral encarregada de fazer isso. Agora, impossível, não é mesmo? Bem, não vamos nos precipitar, essa charada, na verdade, se baseia em um famoso estudo da área da neurociência, foi feito um estudo, tirando o fato de que os participantes do experimento não eram seres humanos, mas sim macacos de cheiro. Depois de 500 tentativas, os macacos se tornaram extremamente competentes na tarefa de pegar as cápsulas de alimento, depois de 500 tentativas. E mesmo quando o tamanho do buraco passou a ficar continuamente reduzidos, eles continuaram ainda competentes em pegar cada vez mais rápido essas cápsulas. Dessa forma, apesar da tarefa ficar cada vez mais difícil, eles começaram a dominá-la com a prática, como um jovem estudante de piano que aprende a dominar uma escala, que parece difícil e de repente começa a ficar cada vez mais fácil. Intuitivamente, isso faz sentido. Todos nós já ouvimos o velho ditado, a prática leva à perfeição. Mas a história ficou realmente interessante quando os pesquisadores passaram a analisar o que estava acontecendo no cérebro dos macacos, à medida que eles ficavam cada vez mais rápidos na tarefa de pegar as cápsulas. Olha que interessante. Utilizando os eletrodos estrategicamente posicionados, os pesquisadores começaram a observar quais áreas do cérebro deles eram ativadas quando o macaco se via pela primeira vez diante desse desafio. Depois, eles monitoraram o funcionamento cerebral enquanto os macacos pegavam as cápsulas de alimento repetidas vezes. Quando os pesquisadores analisaram os resultados dos escaneamentos cerebrais, no final do experimento, eles descobriram que a região cortical ativada pela tarefa tinha aumentado várias e várias vezes. Em outras palavras, só com a prática, cada macaco literalmente expandiu a região do cérebro necessária para realizar a tarefa. E isso não aconteceu ao longo de incontáveis gerações, por meio do processo de evolução natural, como a gente escuta falar da lei de Darwin, que nós vamos evoluindo e tal. Não aconteceu dessa forma, mas no decorrer de um experimento, de uma pesquisa, conduzida no período de alguns meses. Olha só. E veja, se isso aconteceu, avanços recentes mostram que isso que aconteceu com o macaco, também acontece de forma idêntica no processamento cerebral dos seres humanos. A gente, às vezes, não para para pensar, não tem a oportunidade de ter esse conhecimento sobre essa plasticidade neural que nós temos. Olha ainda, a crença de que nós somos apenas nossos genes, aquilo que nasce com a gente, é um dos mitos mais perigosos da cultura moderna. Não sou eu que estou falando. Olha, está vendo? A noção insidiosa de que as pessoas vêm ao mundo com um determinado conjunto de habilidades, ou seja, elas nascem com um talento pronto para música, por exemplo, e que essas pessoas e o cérebro delas não tem como mudar, porque já nasceu pronto. Isso é uma crença, é um mito. A comunidade científica é, em parte, culpada por isso, porque durante décadas, os cientistas se recusaram a enxergar o potencial para a mudança que se encontrava debaixo do nariz deles. Bem forte, não é? Bem forte, não é? Pois é. Isso mostra para a gente o quanto essa plasticidade neural, assim, ela está ativa, e o quanto a limitação que nós nos colocamos diante da idade. Sabe que eu estava conversando outro dia com uma senhora vizinha minha, ela falou assim, ah, eu sempre quis aprender tanto, teclado. Eu falei, mas então vamos começar a fazer aula? É só começar. Ah, não, não dá mais, deixa para minha neta. Você vê, nós nos afastamos de uma possibilidade daquilo que nós tanto queremos por ter uma crença fixa de que isso não é para mim, porque eu já passei da idade e não vai dar, eu não tenho essa capacidade mais. E quem colocou isso? Que crença foi essa? Isso está enraizado na nossa sociedade. Então, assim, você ter esse ego de não escutar o que o outro fala, o que o outro te explica, e você se alimentar dessas informações cristalizadas na nossa sociedade, só te faz perder a oportunidade de ser feliz.